reverendo no passarei várias semanas em minha viagem de casa espero que o pau vá até o senhor pau hahaha o senhor com essa carta antes do meu retorno ao verificar armadilhas do lado mais distante da montanha aproximadamente cinco milhas depois das minas encontrei torres de metal entre as árvores mais altas elas estão camufladas sob folhas estranhamente simétricas e tem que caminhar até a base das torres achando que descobriria sua função ou pelo menos quem as construiu porém acho que não consegui